Oi gente beleza hoje eu tô na cidade de Tum Tum Maranhão mostrar aqui como que é Tum Tum cidade localizada aqui no Maranhão que é o famoso piscinão aqui de Tum Tum piscinão aqui é bem bonito também né calçadão ali pessoal fazer caminhada mediada de morro para ali é o centro centro de Tum Tum que pra ali o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.